Salve rapaziada, começando mais um vídeo, galera, fazendo um vídeo aqui pra vocês Minha filha tá filmando aqui dentro do meu lugar, galera, porque tá na correria Então eu tenho que fazer esse vídeo aqui que eu vou ter que... É... já vender a chuteira, né? Então, é... Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, galera Um sorteio, então chuteira, uma caneleira, uma meia de time E... Chuteira, uma caneleira, uma camisa de time e uma meia, beleza? Se você quiser participar, vai lá no Instagram E... Olhando as regras lá e se você quiser participar, é só seguir tudinho lá e boa sorte pra você, beleza? Beleza? Então... É... meta marota de... 500 likes pra esse vídeo, beleza? Quero que vocês batam esse rito, que eu vou cobrar, hein? Vou cobrar! Então, se você quiser salve também, no próximo vídeo eu vou estar mandando salve, beleza? Então... É... uma chuteirinha aqui, galera, não sei qual é a chuteira Declarado 9 dólares Ativou pra nós Vou... Tá fazendo aqui pra vocês agora, beleza? Então... Se inscreve no canal, use aí que não é inscrito Ativa as notificações Que eu agradeço demais, galera Eu tô agradecendo, estamos pra bater 2 mil K aí, já E... Olha lá, se esse vídeo for pro ar, já tá... Já tem batido uns 2 mil, né? Então, espero aí que vocês... Se inscreve no canal que não é inscrito E deixa o like, beleza? Beleza? Então, galera, eu tô fazendo muita chuteira, tá trazendo muita chuteira Eu tenho que fazer o unboxing logo Porque... Tá acumulando e eu tenho que entregar pros clientes aqui, né? A chuteira, né? Aí, no caso... Eu tô abrindo aqui agora, né? Essa aqui é a... Ah, galera, essa aqui é a mercurial roxo Beleza? Galera Aí, galerinha Mercurial roxa Tamanho 40... 41, galera Tamanho 41 Mercurialzinha roxa Pra vocês aí Do AliExpress Galera, 301 reais Muito cara essa aqui, hein? É... Vamos ver aqui Questão de cola Tá com muita cola, hein, galera? Bastante cola Beleza? 300 e... É... 301 reais ela foi 301 Ó, velho Tante cola Tá muito aparente as colas dela, galera Muita, muita cola mesmo Então... É... É... Ó Essa aqui veio muita cola, galera Tá muito foda as colas aqui, ó Beleza? Mas é muito bonita, galera Ela A habilidadezinha parece ser boa Ó, galera Tanto de cola aqui Já não gostei da chuteira Em questão de cola, hein, galera? Já me deixou a desejar Em questão de cola A chuteira Então... Tá aí, ó Chuteirinha mercurial Tô fazendo aqui Do meu carro mesmo Porque o tempo tá pouco E a gente tem que entregar Pros clientes, né? Então a chuteira tá aqui É... Essa chuteira, galera Eu comprei mais por causa do design dela Na foto Tava muito linda Ela é bonita, galera Não é feia a chuteira Eu achei bonita Minha opinião Mas... É... Aqui a gente já vê que a cola já veio fraca, né, galera? Muita cola aqui Aparente, né? Aí se torna mais... Fica mais feia a chuteira, né? A chuteira não fica com aquele design lindo Bonito, né? Mas... Não deixa de ser uma chuteira É... Bonita Ainda tá saindo um pouquinho, galera Ó... Por ser uma chuteira de... Trezentos reais É... Eu acho que... Ela pecou muito Entendeu? Questão de cola Beleza? Aqui questão aqui é muito duro, galera Não dobra Não dobra de jeito nenhum E aqui questão também É mais duro que a outra mercurial lá, galera Ela é mais dura Beleza? E aqui tem muito elástico também Muita elasticidade pra colocar no pé, galera Vou fazer análise dela também Beleza? Vai sair no canal a análise dela, beleza? Então, galera É... Deixa eu ver a palmilha também dela Como é que vem a palmilha Se tem um gripezinho Ela não tem gripe, galera E uma palmilha muito simples, tá? E eu te mostro Tô falando aqui pra vocês, galera Ó... Muito simples, ó Não tem aquele escuro aí também Não tem um gripezinho aqui Tem só o Mzinho de mercurial E muito flácidazinha Muito fraca, galera Então, essa chuteira de trezentos e... E um, né? Que custou Não aprovei, galera Não aprovei Em questão, assim O design aprovei Lindo, igual tá lá na foto Mas em questão de cola E em questão que ela oferece Ofereceu muito pouco Vai ser uma chuteira de trezentos e poucos pontos Beleza? Então, eu acho que eu não vou trazer Essa chuteira mais pro canal Só se ela tiver uma saída boa Beleza? Só se os caras mesmo quiserem Que querem pedir mais, né? Aí eu vou poder Tá trazendo Mas diferente disso É meio difícil trazer essa cor aqui, tá? Beleza? Eu não ligo por causa De questão de cola, galera Mas essa aqui Já vem cola demais Muita cola Aí fica feio, né? A chuteira Muita cola Cola E mal feito mesmo Beleza? Então Tá aí Vou ver se eu vejo logo ela O mais rápido possível Vai tá Comprando outras pra vocês aí Pra mostrar Beleza, galera? E... Deixa eu ver mais alguns pontos aqui, né? É... Galera, por quê? Ó Marca de cola Cola, colinha Aqui tá Ela tá muito fraca, galera É questão de cola, ó Muita cola, galera Beleza, meu amor Deixa eu passar um pouquinho O design dela Pra vocês darem uma olhada de perto, galera Como é que eu tô falando pra vocês Principalmente aqui, ó Muita cola, galera Cola demais E, ó Essa aqui provavelmente Se eu for vender ela Eu vou falar pro cliente Já meter logo a costura nela Vai mandar logo pra costurar Porque aí Eu vou falar pro cliente Mandar costurar Pra pegar a costura Pro pacote, né, galera? Porque Se não Ele vai ter que Depois mandar costurar, né? Aí vai dele também Se ele vai querer ou não Eu faço assim com minhas coisas, né, galera Eu gosto de Mandar logo costurado Possível Eu gosto de já mandar costurar, galera Porque Já pega a cola E a costura junto E já fica mais firme, né? A coisa já fica mais É... Já dura mais, né? Em questão de durabilidade Beleza? Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês Da chuteira, galera É... Não gostei De antemão Já não gostei da chuteira Em questão de cola E... Muita cola demais Já falei aqui Esses nomes de cola Várias vezes Mas Pelo amor de Deus Essa aqui Eu não gostei Por um valor que eu paguei Já paguei a chuteira Na curma Futuri, galera Que é mais barata 270 280 Vem muito melhor Sem marca quase E muito melhor E... E é mais barata E essa aqui Vem deixando a deslizar Em questão da... Isso aí Ó Vem aqui também, galera Ó Muito feio Tá feio demais Essa chuteira, galera Eu não sei... Tô até com vergonha De apresentar essa chuteira Pros clientes, galera Porque É complicado Complicado É... Apresentar uma chuteira Desse jeito Pro cliente, né? Então É... Nem sei o que que eu vou falar aqui, né? Tem que mandar... Olha lá se eu não mandei ela Costurar logo ela, né? O cliente costuradinha Fazer um preço da hora Pra ele ficar mais de boa, né? Porque se ele chegar a ver isso aqui Vai falar muita coisa, galera Porque Realmente tá Puto pai Beleza? Então, galera Reforçando pra vocês Sorteio enrolando lá no canal Lá no Instagram Dia 15, galera Dia 15 Vai lá Comenta Na primeira foto Do feed lá Vê as regras Segue direitinho Porque se não seguir direito Eu vou tá Eu vou tá É... Não vai estar ganhando Tem que seguir tudo direitinho Se você chegar a ganhar E eu for lá Conferir tudo certinho E você tiver Errado um Um lá Alguma coisa lá Que você não fez Pois ó Já vai ser outro ganhador Beleza? Então mais um vídeo finalizado Espero que vocês tenham gostado E... Nos vemos em um próximo vídeo Beleza? Então o que? Faz o que? Esquece! Valeu!